Música 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 Sem dar a mão pra vehicle-se mais de trás E só mais nem som A gosta de ninguém E pra ninguém descer Bata vai! Bata vai! Bata vai! Isso! Seu base eu vou 60 Tu restas em barriga No menino Contra você joga Com esse vento O tu! Ai, 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 meu, vai Por essa lima velha, onde você joga Ai, 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 enquanto você joga Onde você joga Ai, 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 ai Ai, 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 ai Seu amor que me dá pra matar Eu não te viar com o traidor Eu não vou botar Só que ontem, só que eu não posso sair Eu não pôr para matar Eu não pôr para matar Eu não pôr para matar Seu amor que me abencar Seu amor que me engancar Você não pôr para matar Eu não pôr para matar Eu não pôr para matar E se eu aviso? Pô, adeus, atumam, a ver, Pô, adeus, atumam, a ver, 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 Fui pra sua casa Fui pra sua casa A CIDADE NO BRASIL